Beleza pessoal, veja então que ele fez o deploy aqui para o celular real, para o meu Samsung aqui, veja que é um aparelho mesmo, então tem isso aqui mesmo. Então agora é o seguinte, uma coisa importante então agora, aqui nós estamos em desenvolvimento, tá certo pessoal? Por que? Porque nós estamos testando esse código aqui, esse projeto, esse APK, porque se tu olhar aqui, se a gente olhar o projeto aqui, você vai ver então que ele, veja que a gente só compilou ele para Android, certo? Então aqui no deploy dele, aqui em BIM, nós temos esse cara aqui, só que esse cara aqui, esse cara aqui, se você tentar levar para outro, se você tentar jogar esse cara para o Google Play, por exemplo, ele não vai funcionar, certo? Por que? Porque ele está aqui para desenvolvimento, ok? Então está marcado desenvolvimento aqui. Se você querer compilar para a Application Store, certo? Ele vai dar um erro, por que? Porque aí eu preciso de uma chave, ok? Então vamos rodar até para mostrar para vocês o erro que vai dar, né? Vamos mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E olha só, então deu erro aqui de inconsistência aqui do certificado, ou seja, a gente não configurou aqui o nosso Key Store para ele, tá certo? Então é bem interessante isso aqui, certificados, né? Então ele está explicando aqui o que acontece, o que você tem que fazer no provision, nós temos que criar aqui o nosso certificado, nós temos que criar lá o nosso Key Store, tá certo? Então, na verdade, ele diz tudo, né? Ele diz tudo, é, tem uns que são meio preguiçoso, né? Que não lê o que ele está dizendo que tem que fazer, como eu li, né? Eu já aprendi, então, por isso eu já estou deixando de mão beijada para vocês. Mas, o que tem que fazer? Você tem que vir aqui no Tools, aqui no Options, certo? E aí, aqui no Provision, a gente vai selecionar aqui, ó, eu vejo que aqui embaixo nós temos que, o desenvolvimento, que é aquilo que a gente tinha antes, ó, não precisa, ó, no Extra Information Needle, ou seja, não precisa de informações extras, adicionais. Só que se tu pegar o Application Store, opa, esse cara aqui precisa. Aqui eu tenho um anterior, que é o iBeacon, que foi para o meu curso anterior que eu tinha feito. Eu não posso usar o mesmo, certo? Então, para um projeto novo, tu vai ter que criar uma nova chave, ok? Eu indico você sempre salvar, e ele é no mesmo local onde está o teu projeto. Isso é o que eu indico para vocês. Então, tu vai vir aqui em Projects, por exemplo, aqui onde é que está, em Embarca, onde é que está aqui, Deploy, né? Aqui é Deploy. Está vendo aqui Android? Então, tu pode botar aqui, o que tu pode fazer? Entra dentro do Android, e aqui tu cria uma chavezinha, ó, certo? Pronto. Vamos botar aqui, KeyStore. Ou seja, essa é a minha chave, ok? Então, é aqui que nós vamos salvar. Então, vou botar aqui, então, Deploy KeyStore. KeyStore, certo? Então, é o KeyStore do meu curso de Deploy, ok? Então, olha só, vai ficar nesse lugar. Esse arquivo é extremamente importante, toda vez que você fizer um upload para o Google Play, e fizer uma atualização, tu tem que ter essa chave aqui. Então, tu não pode perdê-la, guarda aí as sete chaves. Vamos colocar, então, aqui uma senha aqui. E aqui vamos botar o nosso alias, né? Nosso apelido. Então, Deploy... Está aqui, então, curso Deploy Neri. Curso sobre Deploy Neri. Está aqui uma senha aqui. Validado, 9.132 dias, né? A gente não precisa mais do que isso. Primeiro e último nome, Neri Neitsky. Organização, está aqui em formato de concursos. Videoaulas, Neri, enfim, Carazinho, Rio do Sul e Brasil. Ok. Pronto. Então, olha, veja que ele já gerou com sucesso. sucesso, ele criou essa minha chave aqui com sucesso. Ok? Então, agora, vamos dar um ok. Se você compilar esse cara aqui agora, ele, agora, ele não vai dar erro. Certo? Tanto é que, até deixa eu vir aqui, ó. Apagar esse cara aqui. Tá? Vamos apagar esse cara aqui. E aqui, o que nós vamos fazer? Se você vier, então, agora, no nosso deploy aqui. Onde é que está aqui? Android. Aqui, ó. Está vendo aqui? Dentro do nosso Android, temos o nosso escritório. Esse arquivo aqui, tu nunca perca, tá, pessoal? Esse arquivo aqui é o que você sempre vai precisar para você poder fazer o deploy desse aplicativo. Veja que ele já passou e já está pronto. Já abriu aqui. Ó, está vendo lá embaixo? Ó, vídeo-aulas, Neri, a gente já corrigiu lá. Tá? Beleza. Que legal, hein, pessoal? Muito interessante mesmo. E agora sim, depois que tu fez isso, aí sim, você pode fazer o deploy lá para o teu Google Play deste aplicativo. Tá ok? Então, aí na nossa próxima vídeo-aula, eu mostrei como fazer o deploy lá para o Google Play. Um grande abraço, até mais e tchau.